Hoje, a história que vos vou contar é muito especial. É um livro sem bonecos. Vamos ver o que é que ela nos diz. Nada. Se calhar, até vais achar que um livro sem bonecos não tem graça nenhuma. Não? Talvez pareça um bocado chato e sério. Só que, os livros funcionam assim. Tudo aquilo que as palavras dizem tem de ser dito pela pessoa que está a ler o livro. Não, não, é boa. Seja lá o que for. É assim mesmo. É essa a regra. E isso significa que, mesmo que as palavras digam... Plorque. Plorque. Espera. O quê? O quê? Isto não quer dizer nada. Nada. Plurfe. Espera aí um bocado. O quê? O quê? Este não é um livro que eu queria ler. Não, não. Mas eu tenho que dizer todas as palavras que ele diz. Sim. Não. Ai. Eu sou um macaco que aprendeu a ler sozinho. Não, não. Eu não sou nenhum macaco. Não, não. Mas eu sou um macaco. Deixa ver. E agora estou a ler deste livro com a minha boca de macaco e a minha voz de macaco. Não, não. Espera. Isto não é verdade. Eu não sou nenhum macaco. Sou macaco. Sim, eu sou um macaco. E além disso, sou um macaco robô. Espera. O quê? E a minha cabeça é feita de pizza, de mirtílios. Espera aí. Espera aí um bocadinho. Este livro será todo ele um truque? Não, não. Posso parar de ler? Não. Não. Não? E agora está na hora de cantar a minha canção favorita. Não. Uma canção. Não. Eu vou ter mesmo de cantar. Não. Uma... Tenho uma cara de inseto. Não. Uma formiga só pequena. Não, não. É um macaco. Diretamente do chão. Ah, 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 ah. Espera, deixa eu ouvir. Hã? Espera. Hã? O quê? O quê? Este livro é ridículo. Já posso parar de ler? Não. 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 Mas ainda há mais páginas? Sim. Não. Vou ter de ler? Sim. Não. Não. Vamos ouvir. O meu único amigo no mundo inteiro é um hipopótamo chamado Rabo... Não, não é um hipopótamo. Espera. Rabo-bumbum. Rabo-bumbum. E além disso, a criança para quem eu estou a ler este livro é a melhor criança de sempre na história do mundo inteiro. Ah, sim. E esta criança também é a mais inteligente porque escolheu este livro, embora ele não tenha bonecos. Porque as crianças sabem que este é o livro que obriga os adultos a dizerem coisas tontas e a fazer sons tontos. Como? Ou não? Ai, agora é que é? E agora? O que é isto? Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Por favor Nunca mais me faças ler este livro Outra vez Ele é tão tonto Na verdade é total É total e completamente absurdo Da próxima vez Por favor Por favor Escolha um livro com bonecos É mesmo tão ridículo Para ler Olha Fim E a nossa história Chegou ao fim